Continuem na Avenida do Contorno Eu acho que tem, lá nas cartas de sol, acho que tem Aqui é só a entrada da cidade A gente parou ali no outro posto, mas acabamos abastecendo Muito fraco o suporte lá do banheiro Então vamos tentar um outro ali mais na saída, galera Lobada Lobada Olha o circo aí, Yuri Olha o açude aqui, rapaz, cheião aqui, galera Do meu lado esquerdo aqui, esse bicho estava seco no começo do ano, janeiro, estava praticamente vazio Olha só, rapaz Lobada Lobada Atenção Lobada Só que muito provavelmente é água imprópria para consumo Onde tem estante de alga aqui Desde que tem peixe É, peixe gosta desse tipo de alga É Mas você sabe que se tiver, dependendo do tipo de alga, pai Não sobrevive nada Nenhum peixe Só bactéria mesmo Ele é mignon da água, tá aqui Aqui, ó Essas pessoas aqui, tem uma boa unidade, né Não, não Aqui é um açude É só um açude É Eu lembro, rapaz, uma coisa que ficou guardado na memória quando eu estava ali Quando a gente estava indo para Brasília, indo embora Uma passagem por aqui Lobada É Eu lembrava desse açude aqui Atenção Lobada É grande, né É grande, uma cidade grande Aê, Gustavão, lembrei de você, camarada Ele fez um vejo por aqui também, né Campo Maior BR343 Atenção Lobada Atenção Lobada Aí, ó Agora, aparentemente, falta aproveitar a orla de alguma forma, né Fazer uma remota Urbanizar um quentinho com um quiosque, algum trem assim Um pouco, né Talvez já se feche, talvez já Lobada Tem um anel beneficiamente dessa... do Brasília Atenção Lombada Até porque ela... do jeito que ela aparece rápido, eu acho que ela vai embora rápido também, né Tem um posto aqui É Tem um posto aqui Ela abora também, né Vou dar uma entrada nesse posto aqui, galera Aqui sim, aqui a gente completa e... Tá que certo Lombada Vambora Valeu, depois a gente... complementa aí Caso linha R$3,70 aqui em Campo Maior, tá caro, tá caro Abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau